Desculpa, estou um pouco atrasada, mais velho que ainda tem tempo De dizer que andei errado e eu entendo As suas queixas tão justificáveis da volta que eu fiz dessa semana Pois que pareceriam óbvias até com uma criança Por onde andei enquanto você me procurava? Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me falta? Amor, eu sinto sua falta, a falta é a morte da esperança O dia que roubaram o seu carro deixou numa lembrança Que a vida é mesmo coisa muito frágil Uma bobagem e relevância Diante da eternidade O amor de quem se ama Por onde andei Quando você me procurava E o que eu te dei Foi muito pouco ou quase nada E o que eu deixei Algumas roupas fenduradas Será que eu sei Que você é mesmo tudo aquilo que me falta? Obrigado 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 Obrigado.